Gente, estamos aqui. Eu que ouvi no vídeo, que o Fawkes, ele está vendo um monte de vídeo. Ele gosta um monte de vídeo. Ele, que ouvi no vídeo, era o nome Fawkes, canal Fawkes. Ele tinha, ele tinha aquele, tem a vinheta do Heimic. Ele tinha animação perfeita, animação em inglês. E, que, que eu vi que era do, que eu vi, era do Carlos Virgílio Tutoriais. Que eu vi, ou, era narrando futebol, do, no D-League Soccer. E, que eu vi, era estudando, era estudando, era do Flamengo. Clube de regatas do Flamengo. Então, ele gostava muito, gostava muito. Então, muito obrigado, tchau.